Fala pessoal, meu nome é Yuri e o assunto que trago hoje é um dos mais surpreendentes envolvendo a ditadura militar de 1964 no Brasil. Atenha-se é o que vou falar, porque se você for brasileiro de verdade, você vai se indignar. O que a maioria da população tem conhecimento é de que a ditadura militar perseguiu sem piedade apenas as pessoas que se envolviam em movimentos políticos e sociais de esquerda. Só que a perseguição não foi apenas do pessoal de esquerda. Empresários multimilionários capitalistas também foram perseguidos. Tiveram seus bens confiscados e suas empresas retalhadas e entregues ao capital estrangeiro. Foi o caso nebuloso que ocorreu com os empresários Mario Wallace Simonsi e Celso da Rocha Miranda. Será que o que aconteceu com eles revelaria os bastidores obscuros da ditadura de 1964 mostrando o outro lado da moeda, da corrupção, da especulação e da violência jurídica praticado por meio da canetada apoiada pelas forças policiais da época? É tão surpreendente que chega a ser inacreditável que tenha mesmo acontecido. Mario Wallace Simonsi era dono de várias empresas. Entre elas, destacam-se a Panair do Brasil, que foi a maior companhia aérea do Brasil entre as décadas de 1930 até 1960. Era dono da companhia eletromecânica Selma, de manutenção de turbinas de aeronaves. A Selma foi fundada pela família do empresário Celso da Rocha Miranda e depois comprada pela Panair, que pertencia ao empresário Mario Wallace Simonsi, tornando-se a maior empresa do hemisfério sul responsável pela manutenção de motores de avião de todas as companhias do mundo, inclusive aviões da Força Aérea Brasileira. Era dono também da Comal, a maior empresa de processamento de café do Brasil. O Waze Trend Company, com escritórios em 65 países, era uma das mais importantes exportadoras de café do Brasil. Rede Excélsior, que era uma emissora de televisão. Rebratel, empresa que tornava possível transmissões ao vivo de TV entre Rio e São Paulo, com sistema de micro-ondas. Sirva-se a primeira rede de supermercados surgida no Brasil, em cerâmica São Caetano, Banco Noroeste e biscoitos Amorec. Tudo isso pertencia ao empresário brasileiro Mario Wallace Simons. Já o seu sócio, Celso da Rocha Miranda, foi o dono da maior seguradora do Brasil, a Ajax, corretora de seguros. A Companhia Internacional de Seguros, a Prospec SSA, entre muitas outras. Celso da Rocha Miranda, também foi condecorado pela Rainha da Inglaterra com o Knight Commander of the British Empire, principalmente por ajudar a disseminar a cultura inglesa no Brasil, derivando-se deste feito o famoso curso de idiomas Cultura Inglesa. Agora, acredite se quiser, porque, com um simples decreto do então presidente Castelo Branco e da canetada do ex-ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Eduardo Gomes, a Panair do Brasil foi fechada, 5 mil funcionários demitidos, 20 mil pessoas ficaram desamparadas, algumas se suicidaram porque entraram em depressão profunda, já que era inconcebível a falência da maior empresa aérea do Brasil. As linhas que a Panair do Brasil fazia para a Europa, Oriente Médio e Ásia foram canceladas e substituídas pela empresa Varig, que na época era concorrente da Panair e queria o mercado de linhas aéreas para a Europa. Segundo consta, a Varig recebeu informações privilegiadas do prévio cancelamento das linhas da Panair, por isso, a empresa Varig já havia preparado alguns aviões para ocupar a vaga aberta pela ausência da Panair. A empresa Selma foi estatizada durante o governo militar e depois vendida durante o governo colo. Os aviões da Panair foram desmontados e leinoados, tudo isso baseado na alegação de que a Panair do Brasil devia aos cofres públicos. Só que, 30 anos depois, o próprio governo assumiu que a Panair não devia nada aos cofres públicos e que mesmo se devesse, o seu patrimônio era tão grande que pagaria com facilidade qualquer dívida. Para se ter uma ideia do patrimônio da Panair, todos os aeroportos que iam da Bahia até o Belém, no Pará, foram construídos pela Panair. A terra foi comprada e os aeroportos construídos. Tudo foi tomado pelo governo militar, estatizado e depois vendido. Os aviões que não foram desmontados eram entregues a Varig e a Cruzeiro, uma outra companhia aérea. O capital dos empresários no exterior foi liquidado e tudo vendido pela metade do preço. A Panair do Brasil era tão perfeita que os talheres dos aviões eram de prata, as louças de cristal, a champanhe francesa, o uísque de 18 anos. Os aviões, os mais modernos, como o Blocked Constellation, que voava perto de 800 km por hora, um dos mais modernos do mundo. Na França, a Panair do Brasil tinha um escritório que era referência para notícias rápidas do Brasil para a Europa. Agora, o que teria levado o governo militar da época, sob o comando do ex-presidente Castelo Branco, a fechar a Panair? Segundo consta, antes de Castelo Branco assumir a presidência, o ex-presidente Jânio Quadros havia enviado o ex-vice-presidente João Goulart para a China, a fim de tratar de negócios comerciais. Nesse ínterim, Jânio renunciou. O empresário, Mário Simonsi, mandou um avião buscar João Goulart na China, para que ele regressasse ao Brasil, a fim de assumir a presidência. Isso irritou os militares da época. Algumas coisas aconteceram e, considerando a cadeira da presidência vaga, os militares assumiram o poder e começaram a perseguir as pessoas mais próximas de João Goulart. Nesse caso, Mário Wallace Simonsi e Celso da Rocha Miranda, com o argumento de que ambos apoiavam um governo militar comunista no Brasil. É estranho engolir essa parte da história, porque pode-se questionar Como é que dois mega-empresários capitalistas poderiam apoiar o governo comunista, sendo que hoje é sabido que o governo João Goulart não tinha nada de comunista? Isso não me faz nenhum sentido. Agora, pássimo! A Paner do Brasil era tão grande que tinha planos de alugar ônibus espaciais para fazer viagens de brasileiros ao espaço, o que colocaria o Brasil em um patamar muito elevado de progresso. Tudo isso foi esmagado, picado, enterrado e tentaram apagar a memória da panela. Só que quem tentou fazer isso não contavam que pessoas continuariam a morrer e outras a nascer. E não contavam também que a verdade é igual ao sol, que pode ser encoberto pelas nuvens por um tempo, mas que cedo ou tarde volta a brilhar, como dizia Mário Wallace Simonsi. Até hoje, os familiares desses empresários brigam na justiça para receberem o que é deles por direito e o governo se recusa a pagar. O caso Paner é tão suspeito que existem sugestões de que esse caso faça parte da grade curricular dos estudantes de Direito do Brasil, para que os estudantes entendam quais as possibilidades de estrago que a caneta nas mãos dos homens errados é capaz de fazer. A minha sugestão é que você que sentiu algo estranho no peito assistindo a este vídeo, procure saber por conta própria um pouco mais a respeito da Paner do Brasil. Eu fiquei indignado com tamanha violência jurídica e política que ocorreu na época. Isso me deixou com medo, pois mostrou que, se a justiça pode ser extremamente injusta com os ricos, imagine com os pobres. Obrigado por ter assistido a este vídeo e nos vemos em um próximo vídeo.